Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo sobre a minha coleção de esmaltes da linha Nileware Pro mais da Avon. Eu adoro esses esmaltes, eu acho que eles são um dos melhores esmaltes que eu já usei. Eles estão lançando agora uma nova linha em gel e eu quis fazer o vídeo da minha coleção agora e depois eu mostro para vocês os novos que eu comprei de lançamento da coleção em gel, tá? Eu tenho, vamos ver, 3, 6, 9, 12, 13 esmaltes, tá? Dessa linha, tanto da linha tradicional quanto da linha cristal e dessa linha metálico. Eu tenho um também. Eu vou mostrar para vocês por ordem de cor, mais ou menos, assim, do mais clarinho para o mais escuro. E o meu favorito de todos que eu mais usei é o nude chique. Eu adoro esmalte nude e esse aqui é lindo, fica bonito tanto na mão quanto nos pés. Eu gosto da qualidade desses esmaltes porque eles cobrem bem, tem uma secagem rápida e tem um brilho incrível. Limpa fácil e dura muito na unha, tá? Para mim, esses esmaltes aqui são tudo de bom, apesar do preço não ser muito amigo. O vidrinho de 12ml compensa porque é um esmalte de excelente qualidade e que vem com muito, ó. Eu já usei esse aqui e ele ainda está por aqui. Eu já usei ele bem umas 6, 7 vezes e ele ainda está cheio. Não vai acabar nunca nenhum desses esmaltes aqui. E eu gosto muito da qualidade, portanto, eu tenho alguns e o primeiro deles é o nude chique, tá? Ainda de nude, eu tenho esse clarinho aqui, que na verdade se chama rosa. É da linha cristal. O rosa cristal é o rosa cristal, esse aqui eu já usei. Ele é muito lindo, ele fica texturizado na unha, sabe? Aquele esmalte de aranha que tem lá fora na gringa, então. A Avon lançou uma coleção com 3 cores e eu adquiri todas porque eu achei muito linda. Muito linda essa coleção. E o rosa cristal, eu acho que eu ainda não usei. Não minto, eu ainda não usei. Eu usei o vermelho e o preto, o rosa eu ainda não usei. Perdão, gente, eu ainda não usei esse rosa aqui. Olha a louca, mas ele tem uns brilhos pratas, ó. Ele é muito, muito lindo esse esmalte aqui, ele tá cheinho. Minha última aquisição foi esse areia dourada. Ele é um tom claro também, ele é um dourado mais clarinho assim, com reflexo douradinho. Ele é um tom estranho, eu confesso que não é a coisa mais linda do mundo, mas ele tava na ponta do estoque por 4 reais e eu acabei adquirindo por conta da qualidade que esses esmaltes têm, eu gosto muito. Tenho esse metálico também, que é o prata metálico. Eu não gosto tanto assim de esmalte prata, mas esse aqui também estava na ponta do estoque, se eu não me engano, por 3 reais. E óbvio que eu adquiri, porque é um vidrinho desse com tanta qualidade, com 12ml por 3 reais, eu tento achar uma forma de usar ele depois. E eu mostro pra vocês, digo pra vocês lá no blog, se eu consigo usar, o que eu achei dele, tá? Tenho esse aqui, que é o Coral Fashion, eu usei ele recentemente, se eu não me engano, até apareci com ele nas unhas no vídeo, postei lá no Instagram e é muito fofo esse esmalte, gente. Ele é meio neon assim, eu gostei muito, muito, achei muito fofo esse aqui e eu comprei ele também há pouco tempo, é uma das minhas aquisições mais recentes. Tenho também esse rosa, que é o Viva Pink, que é um dos esmaltes rosas mais lindos que eu já vi. Também já usei esse aqui, lindo, pigmentado e fica mara nas unhas. O Viva Pink é muito bonito, gente, muito bonito, muito bonito. Agora vamos para os mais escuros, tá? Eu tenho esse dessa linha tradicional, o vermelho perfeito, esse aqui eu ainda não usei. Ele tá cheinho, mas eu tô guardando pra usar na ocasião especial, porque ele é muito lindo, é um esmalte vermelho muito lindo e eu estou doida pra usar, mas eu tenho um certo problema com esmalte vermelho. Eu gosto de usar quando as minhas unhas estão bem hidratadinhas, bem cuidadinhas, porque o esmalte vermelho geralmente mancha a minha cutícula e como eu não tiro, eu gosto de usar o esmalte vermelho quando a minha cutícula tá mais certinha, assim, sabe? Já o vermelho cristal eu já usei, por ele ter essa textura grossa, assim, é super fácil de limpar. Parece difícil porque ele vai ficar cheio de aranha na unha, mas não, é super fácil de limpar e fica a coisa mais linda na unha. Esse aqui eu já até mostrei lá no blog também e é mara, gente, é mara, mara. Eu amei, acho que a Avon podia até, inclusive, lançar mais cores dessa coleção cristal, porque é muito bonito, muito bonito e dura muito na unha, gente, dura muito. Outro último da coleção cristal, né, que eu tenho e que a coleção também tem, é o preto cristal, que é esse preto, tipo, grafite aqui com brilhos prateados, muito lindo. Eu já usei também, já postei lá no blog e essa cor é maravilhosa, maravilhosa. A única coisa que eu tenho pra dizer e que eu tô repetindo o vídeo todo sobre esses esmaltes é que eu amo e que eles são maravilhosos, maravilhosos. E o preto cristal é muito lindo, eu amo esmalte preto, eu amo glitter e eu amei esse lindo maravilhoso aqui. Pra finalizar, que ainda tem quatro e eu já tô querendo finalizar, tem dois que foram edição limitada, que não tem mais pra vender no catálogo. Infelizmente, ó, esses dois aqui que foram tipo efeito duocrome, que foi logo no lançamento que veio essas duas cores, esse aqui é o roxo blam, que é um roxo com efeito duocrome meio prateado, assim, ele é meio marrom com efeito duocrome roxo mais claro, meio prateado. Nas unhas ele fica bem escuro, não fica igual tá no vidrinho, mas a cor é muito bonita, eu adoro esmalte escuro, adoro esmalte roxo e eu gostei muito dele. E o mais lindo de todos é o verde esmeralda, gente. Eu amo esmalte verde e esse verde esmeralda é sensacional, sensacional. É um dos esmaltes mais lindos que eu tenho na minha coleção e ele, infelizmente, também foi edição limitada, mas o meu tá cheinho porque eu usei só uma vez e dá até dó de usar de tão lindo que ele é, gente. É muito lindo. E ele tem um reflexo meio roxo também no vidrinho, pelo menos, né? Eu usei ele uma vez, não me lembro na unha como ele ficava, mas no vidrinho ele tem um reflexo roxo muito lindo. Os dois últimos já são mais roxos mesmo. Tem esse azul negro aqui, que é um azul muito escuro, meio roxo, que na unha com duas camadas fica quase preto. Eu adoro, porque eu adoro esmalte bem escurão assim e eu gostei muito desse aqui. Esse aqui eu também já usei, mas foi só uma vez e ele está meio cheio. E a última cor também foi uma das compras mais recentes, que é o roxo diva. Também já usei e eu não me lembro se eu postei foto, eu acho que eu postei foto no Instagram. Também não me lembro se eu apareci em nenhum vídeo, mas esse aqui eu também já usei uma vez. Então, gente, são esses esmaltes, tá? Algumas cores não estão mais à venda, eu comprei no Saldão. Teve lançamento de outras cores também, desde que a coleção foi lançada. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo e mostrar pra vocês é que eles são esmaltes caros, são, mas eles têm muita qualidade e eu gosto muito deles. Eles duram na unha, têm uma cor bonita e uma pigmentação muito legal. A Avon sempre faz promoções, eu acho bacana aproveitar as promoções, como eu sempre falo pra vocês, tudo eu compro na promoção. E eu acho que com o preço de promoção, que é R$12, vale muito a pena você comprar esse esmalte aqui. Quando o esmalte é bom, na verdade, quando o produto é bom, não só esmalte, eu acho que vale a pena pagar mais caro. E esses esmaltes da Avon aqui valem a pena pagar mais caro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, por favor, dá um gostei pra mim, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou ou me dando sugestões de vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!